Pra além dos hormônios e do bullying escolar Eles estão também ali o tempo todo cometendo crimes, mas pedindo perdão e acreditando em Deus Traz à tona tudo aquilo de rivalidade feminina que a gente vê em Malhação, sabe? Olá, internet! Eu sou Simeão Castro. Eu sou Clara Hustabe. E eu sou Leandro Nunes. Não dá pra competir com a realidade. Esse é o episódio de hoje, mas poderia também ser chamado de episódio dos felinos. Se você chegou aqui sem ler a descrição do programa de hoje, isso é um ótimo sinal, porque significa que você confia na gente. E se você ainda não nos conhece, esse é o podcast de séries do Estadão, o episódio. Seja muito bem-vindo, ou bem-vindo, ou bem-vinde. Enfim, o pronome que você quiser usar. Bom, esse vai ser um episódio um pouquinho diferente, começando pelo tema. Todas as séries que a gente vai falar hoje são baseadas na realidade. E apesar de que não será essa realidade imediata que a gente tá vivendo agora, né? Essa pandemia de coronavírus. Inclusive, você deve ter percebido desde o episódio anterior, o nosso áudio mudou um pouquinho. Vocês acham que mudou, gente? Só um pouquinho. Pra mim, o áudio de Simeão ficou perfeito. Eu desconfio, inclusive, que ele foi lá pros estudos da Rádio Dourado gravar, escondido. Ai, que exagero. A gente tá, sim, nesse modelo especial, porque a gente tá, como muita gente, né? Gravando em casa, fora do estúdio, nesse isolamento social. Mas, isso não quer dizer que a gente eira que a nossa qualidade dê aquela queda. Então, a gente quer saber o que você tá achando do som. Procura a gente nas nossas redes sociais pra dar aquele feedback. Se puder, é claro. Eu acredito que vocês estão com um tempinho de sobra. Pode ser tanto pelo Twitter ou pelo Instagram do episódio, no arroba Episódio Estadão, nas duas redes, ou nos nossos perfis pessoais. No Instagram e no Twitter, você me encontra no Clara Reustab, R-E-L-L-S-T-A-B. Eu não tenho certeza se é isso, não. Porque eu vi que a sua arroba do Instagram mudou, menina Clara Reustab. Mudou. Eu tô tentando ser uma mulher misteriosa agora e você tá aí me divulgando pra internet inteira. Tá expondo a... Segredo. O meu é Instagram e no Twitter, leandro, arroba leandro, com D-E-R-U-H no final. E vocês me acham em todas as redes sociais, como Simeão Castro, Facinho, só me procura lá. Vamos começar, então? Vamos. Vamos começar. Eu achei que tem que entrar aquela música da... A girl, girl, and a tiger, só me... Não. A música que vai entrar é essa aqui, ó. Vou mostrar que eu sou tigrão. Que absurdo. Come here, kitty kitty. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Eu vou passar... Tiger King é uma minissérie documental da Netflix que mostra o submundo dos colecionadores de grandes felinos nos Estados Unidos. A série não tem essa música na trilha sonora, mas não dava pra fugir disso aqui, né? Uma pena, né? Mas eu tenho certeza... Não, como a equipe de publicidade da Netflix é muito engraçadinha, é bem capaz deles meterem um bonde do tigrão daqui a pouco pra poder divulgar a série. Não é difícil, não é difícil. No Brasil, a série é chamada de Máfia dos Tigres e, pra mim, aliás, é a primeira vez que eu vejo um título em português efetivamente fazer mais sentido do que o título original. Um fato para se pensar. Existem mais tigres em cativeiro nos Estados Unidos hoje do que soltos na natureza em todo o mundo. Nos sete episódios do documentário, a série vai focar na vida desse criador de tigres, que é o Joseph Allen Maldonado Passage, mais conhecido como... Joe Exotic. Joe Exotic. Ou Tiger King, né? Que dá o título pra série. É nessa briga dele com a suposta defensora de animais, a Carole Basky, que mantém uma espécie de abrigos, né? O Big Cat Rescue, mas não tem só eles. Tem outros criadores. Muita gente doida. É literalmente uma novela, porque a cada capítulo tem um desdobramento mais surreal do que o outro, um monte de gente casada com um monte de gente, heterossexuais que não são heterossexuais. São os heterossexuais não praticantes, né? Exatamente. Essa é a definição perfeita. Enfim, o fio condutor dessa série documental da Netflix são os crimes contra os animais e contra as pessoas envolvidas, porque chega um ponto que vira tão terra de ninguém que... É isso que Simeão falou, é uma novela. Se você ficou surpreso com as reviravoltas de Amor de Mãe, espera a TV Tag King. Os conflitos que esses personagens criam entre si, as ameaças mútuas que eles ficam trocando, é um retrato do ditador, de uma mini sociedade dos Estados Unidos, que é essa sociedade aficionada por gatos, cats, né? Felinos, mas felinos... Gatos imensos. Enormes. Tem uma coisa muito de ego, né? De ter o... Sabe? De ter não sei quantos mil tigres, de posar com tigres. É uma coisa até que eles acham meio sexy, enfim. E do entretenimento das pessoas, né? Sim. Porque a questão que mais pega nessa série é a parte jurídica da coisa e ética. Enfim, um discurso sobre se é certo ou não é essa parte dessa exploração dos animais pra entreter a gente, né? Simeão e Leandro, eu não sei vocês, mas assistindo essa série eu me arrependi de todas as vezes que eu achei o Brasil uma república de bananas e um país louco onde tudo acontece. Menina! Terra de ninguém, sabe? A gente fica nesse viralatismo de achar que o Brasil é terra de ninguém, mas o que são os Estados Unidos, cara? Não tem regulação pra nada. Exato. É Oklahoma, né? É esses mandos e desmandos e, claro, esse pessoal todo excêntrico, né? Cadê o Ibama dos Estados Unidos, pelo amor de Deus? Excêntricos e bregas, né? O que que é aquela breguice? Todos eles, a breguice não só no sentido da perseguição, né? Dessas pessoas, essa perseguição meio chata, mas no sentido mais profundo de que, pelo amor de Deus, cara, século XXI, 2020... Mullets. Mullets. E esses pensamentos retrógrados, né? Pelo amor de Deus. E outra coisa que me chama muito a atenção é nessa falta de limites, etc., é nessa cultura de reality, né? Dos Estados Unidos, porque as imagens que a gente tem acesso, né? As imagens mais absurdas, assim, do que acontecia lá no parque do Joe Isore, que é porque ele tava filmando um reality show, né? O produtor fala algumas vezes os absurdos que até o Joe fazia sabendo que tava sendo filmado, sabe? Pra poder gerar um entretenimento. Enfim, é muito doido, velho. É muito doido. Todos os colecionadores, ou mesmo a Carol, que se diz uma defensora dos animais, todos eles se mostram muito egocêntricos, muito controladores. Um deles, inclusive, que é aquele cara lá que tem aquela seita, ele fala que não, né? Não é sempre que se encontra um emprego onde não se pode tirar folga, porque as pessoas têm vidas e famílias. Tá querendo fazer parte do grupo que diz, você precisa se juntar a uma seita pra ser um treinador de tigres? Ele diz, acredite, eu tô aqui há 35 anos, eu já ouvi de tudo. Ele dizia, elas podem ir embora quando quiserem. Mas é assim que acontecem todas as seitas, sabe? As pessoas podem sair, geralmente não ficam trancadas, mas ficam presas por mil laços sociais e pela ideia de perder tudo. E como elas vão sair? E pra onde vão quando forem embora? Primeiro, ali no começo, você tem um certo antagonismo, né? Do Joy com a Carol, esse lugar que é um parque pra visitar e interagir com os felinos. E o outro, um lugar que é pra você se resgatar, os animais. Então, me parece que é um lugar de salvação, né? Um santuário, como ela diz. Mas, no andamento do documentário, a gente vai descobrindo que ninguém vale nada, né? Todo mundo tem uma história sombria, um interesse escuso. O Joy acusa essa mulher de ter se envolvido num crime. E ela se defende, dizendo... Então, é assim, é o sujo falando do mal lavado, né? E os bichinhos aí, no meio dessa guerra toda, né? É claro que a série precisa ter um pseudo-protagonista. Mas eu gosto muito do título brasileiro, Máfia dos Tigres. Porque o documentário, na realidade, ele não é exatamente focado no Tiger King, no Joe. Ele conta a história dessas pessoas todas que formam essa máfia dos tigres. A palavra máfia eu gosto muito porque é isso mesmo, assim. É um submundo, é um monte de gente que se diz dentro da lei, que diz que tá agindo conforme o mínimo da regulação que existe. Mas claramente não está, sabe? E essa bomba vai estourar em algum momento. E nas mãos de alguns ela acaba estourando. Então, por isso que eu gosto muito do nome Máfia dos Tigres. E pra mim, a coisa que é mais legal, e que eu vou tentar falar de uma forma que não dê spoiler, é como, no começo, os papéis eram invertidos. O Joe desempenhava um papel e a Carol desempenhava outro. E aí, essas coisas, pela vida e pelas conveniências e, enfim, pela máfia, esses papéis vão mudando. É, é muito isso, né? Talvez o Máfia dos Tigres seja o melhor título português do que o original, né? Porque só não é mais elegante, na verdade, é brega, né? Só não é mais elegante porque não é uma máfia italiana, né? Porque se você fosse uma máfia italiana, estaria todo mundo bem vestido. Porque aquelas estampas de alcinha não dá. Tá na forma de se vestir, tá nos relacionamentos. Tem drogas, tem crimes. Muitas pessoas acreditam que precisam de finais de semana, que só devem trabalhar 40 horas por semana. Eu acho que, de certa forma, aqui é como o exército. Só que, em vez de termos granadas de mão, nós temos tigres. Só sobrevive aqui quem acha que está fazendo uma coisa que gosta. E que não é apenas um trabalho, é um verdadeiro estilo de vida. Desde o início da popularização da Netflix no Brasil, a gente sempre tem essa sensação da qualidade da produção, né? E aí, na hora de dublar conteúdo documental, eles vão lá e pegam os mesmos dubladores dos tradicionais canais por assinatura no Brasil. Oh, meu Deus, Brian, eu estou aqui embaixo. Foi então que eu tinha uma corda no meu bolso. Eu não sei como, mas eu tinha. E os documentários da Netflix usam essas vozes, e isso acaba invariavelmente depreciando o conteúdo do programa. E é uma realidade de Tiger King, que é dublada dessa maneira, com aquele fundinho do áudio original em inglês, e essas vozes caricatas na frente. Atrapalha bastante, assim, assistir dublado. Uma vez, quando eu fiz uma matéria pro Caderno 2 sobre dubladores, todos eles disseram que a melhor dublagem é aquela que você sequer percebe, né? Sim, justamente. Porque você está tão imerso na história que... Então, não tem a ver com a exatidão dos lábios, do movimento da boca e tudo mais. O que tem a ver é com a naturalidade mesmo, e não essa artificialidade que acaba ganhando, né? E é o caso de Tiger King. Eu não ouvi a versão dublada, mas eu fiquei muito curiosa, porque eu acho que ia dar todo um toque especial a toda a atmosfera Kitsch, né? Que tem no documentário. Eu acho que seria também interessante. Vou reassistir o primeiro episódio dessa forma. Olá, gatos e gatinhas! É a Carol do Big Cat Rescue. Os felinos comeram bem hoje. A Nett comeu bem, assim como o Frost e o Serval. Só que o Frost não fez cocô. O Joe descobriu uma maneira de se vingar de nós, renomeando o show itinerante dele para Big Cat Rescue Entertainment. A Netflix não costuma divulgar dados, né? Sim. E aí a gente consegue saber poucas coisas quando eles resolvem falar, ou quando esse tipo de conteúdo vaza. E aí foi esse caso. O Máfia dos Tigres foi assistido por 64 milhões de pessoas na estreia dele. É um número que se iguala à terceira temporada de Stranger Things, que é a mais assistida, e ele só perde para The Witcher, que teve 70 e pouquinhas. Mas enfim, eu fiquei muito surpreso, porque não é uma série de ficção, né? Apesar de ser um documentário e ter algumas coisas... Sim, sim. ...meio estranhas. É um documentário, não é uma série documental. Ela é uma história muito fascinante, né? Nossa, né? E eu acho que pelo mesmo motivo dessas pessoas serem desse jeito, que é a fascinação que os tigres geram. E eu acho que por essa fascinação, que é a que alimenta todo esse negócio lá nos Estados Unidos, é que talvez a série tenha sido tão bem sucedida assim mundialmente, né? Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Joe Exotky Eu e a Carol ganhamos dinheiro um com o outro. Nós nos tornamos populares um com o outro, porque eu era o abusador de filhotes favorito dela, de quem ela podia ganhar dinheiro. E ela era a minha puta louca, que matou o marido e deu para os tigres comerem. Eu gosto muito do que eles fazem com a Carol, de trazê-la. Eu acho ela uma personagem interessantíssima. Ela tem um background muito doido. Ela foi... Ela casou com um milionário. E aí esse cara, ele sumiu misteriosamente, né? E aí é uma das coisas que jogam em cima dela, na nossa série toda, que ela matou o marido e deu para os tigres comerem, etc. E aí, acho que é no quarto ou no quinto episódio, que ela faz uma piada sobre dar um humano para um tigre comer. E aí ela fala, ah não, mas para um tigre comer um humano só abanhando ele inteiro de sardinha. É! É muito maravilhoso. A internet foi a loucura, falando assim, meu Deus, aqui ó, a confissão do crime. Ela sabe como fazer. Essa série vai acabar reabrindo várias coisas, já sabe? E quem deve estar curtindo muito é o próprio Joaquim, que é o cara mais ególatra do mundo. Nossa, o cara mais ególatra. Ele deve estar amando. A internet não tem limites. É o Velho Oeste, certo? Tem os lugares felizes, onde você vê bebês alegres, crianças brincando e fotos fofas dos seus filhos indo para a escola. Mas mais do que tudo, as pessoas amam gatos. Elas os amam. E tem outra parte da internet que é a Amazônia, o submundo. Você pode postar pornô, violência, alguém sendo empurrado pela escada, estátuas religiosas sendo difamadas, crueldade com os idosos, brigas de rua, violência urbana, imagens difamatórias da estátua da liberdade. E ninguém se importa. Ninguém quer saber. Mas nesse submundo tem uma regra subentendida. Ela nunca é falada, mas é entendida. A regra básica. E a regra básica é não mexa com gatos. Sim, título em inglês. Não tem título em português para essa série ainda. Opa, não é bem assim. Na verdade, tem um complemento depois do título em inglês. Uma caçada online. Ela é dirigida por Mark Lewis, também da Netflix, e segue na mesma linha de outras produções que investigam e retratam crimes que ganharam muita atenção na mídia e ficaram para a história. Tipo, gênio diabólico, making a murderer e conversando com serial killer. A produção entrou no catálogo da Netflix em 2019, finanziou no ano passado, e começa narrando um caso misterioso de um matador de gatinhos. Eu, inclusive, fiquei... Eu fiquei com muito medo de assistir, achando que ia ter alguma coisa cruel, assim. Mas eles não são muito gráficos, né? É uma vantagem. O que a gente acaba vendo no decorrer de três episódios, é bem curtinha, mas também prende demais, é que esse criminoso acaba ganhando uma atenção, assim, de nível federal. Ele é canadense, né? O menino. O caso aconteceu no Canadá. Ganhou uma atenção tão grande que até o ministro do Canadá, o Justin Trudeau, comentou a repercussão do caso. Me preocupa o fato de alguém decidir que um partido político é um alvo válido para essa parte do corpo. Vai saber para onde as outras partes foram enviadas. E eu quero fazer um alerta aqui antes da gente até continuar. Mas já... Vamos falar bem para depois derrubar. Não, quero entregar isso logo de uma vez que a gente já fica livre disso também. Tá bom. E livra as pessoas para que elas assistam com o coração aberto. Tá bom, vai lá. É que essa série, ela gira ao redor de uma pessoa real, né? Ela é uma série documentária que fazia tudo o que fazia por atenção para ser conhecida. Meu nome é Luca. Magnata é o meu último nome. M-A-G-N-O-T-T-A. E no final da série, eles vão fazer um joguinho com o espectador. Literalmente, quebra a quarta parede e olha para a câmera e fala... E você? Você em casa, assistindo um documentário sobre o Luca Magnata? Você é cúmplice? Talvez seja a hora de desligar a máquina. Eu acho um pouco ridículo porque... Não, meus amigos, né? Não necessariamente a gente está dando atenção especialmente assistindo esse documentário porque foram vocês que produziram esse documentário e estão mostrando ele e resolveram fazer com que essa história se tornasse maior e mais conhecida, ultrapassassem limites de noticiário que ela talvez não tivesse atingido antes. Então, acho que foi um recurso meio bobo até. É, poeira. Eu achei bem inocente. É a única coisa que prejudica, assim. São os últimos segundos. Eu acho que aquela ideia que eles tiveram bem no finalzinho. Ah, vamos fazer assim para terminar. É incapaz de estragar toda a experiência. Sim. Mas, assim, poxa... Não precisava. Não precisava. Não precisava. Esse episódio contempla todas as espécies e amarrando, né? A máfia dos tigres com mais um documentário que começa, né? Por conta de... Dessa nossa atenção, dessa nossa preocupação e desse nosso interesse também. Agora não com grandes felinos, né? Mas com os pequeninos, né? E é uma história em três episódios e que começa com essa cena já de um crime contra gatos e para virar uma coisa de fato federal, né? Onde FB está envolvido e na busca desse sujeito aí que foi pego e preso. A gente falando assim não dá devido à dimensão. Ele se filmava sufocando dois gatinhos. Pegou esse vídeo, subiu no YouTube e depois esse vídeo acabou sendo derrubado. E amantes, né? Dos animais, amantes dos gatos ficaram muito revoltados com essa história. A série, ela é protagonizada por essas pessoas. São dois detetives, nerds, defensores de animais. Tipo, gente como a gente, sabe? Que tinha um grupo no Facebook de amantes de gatinhos. Poderia estar lá e o Leandro. E começaram a fazer isso, sabe? Por conta própria. E chegaram às autoridades e ninguém dava a mínima, sabe? E é claramente, tipo, pelas coisas que o cara fazia, pelo jeito, as dicas que ele colocava, era claramente uma pessoa com sérios problemas e que não ia parar ali, sabe? Ela disse que a pessoa estava fazendo aquilo para chocar, que era alguém que precisava de muita atenção, que não tinha sido a primeira vez e não seria a última. E que pioraria com o tempo. E aí eles vão nessa caçada pela internet para se ter uma ideia. eles usam um programa que divide o vídeo que esse cara postou em cada um dos quadros que uma imagem é composta. Eles dividem esse vídeo e vão analisando frame a frame para tentar encontrar indícios que pudessem levar a esse assassino de gatos. E eles encontram. Só que a história a partir daí ela vai se tornando cada vez mais absurda, bizarra, cruel e assustadora. Ao ponto de que esse cara grava um vídeo dele mesmo matando uma pessoa, coloca esse vídeo na internet e é só aí depois, inclusive, que esses detetives já tinham alertado muitas autoridades. Dessa parte da investigação que eu acho maluca também é quando eles estão bem próximos pesquisando ali em algumas regiões do Canadá que os dois ficaram passeando pelo Google Maps nas ruas para encontrar o enquadramento de uma das fotos que o suspeito tinha tirado num prédio. Sim, eles tinham encontrado o apartamento do Roco Manhota mas só depois que esse homicídio aconteceu é que a polícia se envolveu e aí que eles foram lá voltar para pegar o material todo que esses dois detetives domésticos já tinham compartilhado. sendo detetive de homicídios eu sempre investigo depois do crime ter acontecido mas naquele momento eu estava vendo acontecer parecia que eu estava atrás do assassino observando tudo eles tinham material de dois anos quando o crime aconteceu que não era mais com animais e eles procuraram as autoridades e eu sinto também que a reação era um pouco de ego como é que essas pessoas quem são essas pessoas que vem aqui dizer que estão investigando um crime vocês não sabem de nada as autoridades somos nós e é muito louco como existia essa relação dele de querer aparecer ao mesmo tempo de esconder e esse comportamento dele mesmo já é já é um comportamento clássico de psicopata de desafio de falar quero ver se vocês conseguem me pegar e eu estou deixando essa pista essa pista esta outra pista como pedaços de pão mesmo para ir atraindo e tudo mais é ele tinha perfis fakes que amparavam aquela persona que ele criou eram perfis muito antigos que faziam essa teia do personagem que ele estava criando mas que deixavam indícios para que ele pudesse ser identificado tinha muito tempo que ele estava provocando essa caçada a ele mesmo nesse tom de desafio ele estava produzindo alibi antes de cometer os crimes ele já estava produzindo alibi é chocante pensar que ele começou a inventar uma possível defesa um ano e meio antes do assassinato que ele estava planejando e fazer esse esquema elaborado é completamente psicótico e brilhante ao mesmo tempo e para o nosso já tradicional vi e recomendo a gente traz aqui uma cantora e compositora incrível Roberta Campos que já foi inclusive indicada ao Grammy Latino de melhor álbum de MPB você com certeza já ouviu pelo menos uma música dela quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo Oi pessoal ligado no Estadão eu sou Roberta Campos nessa quarentena além de preparar as canções novas pro meu novo disco eu tenho assistido muito filme muita série e hoje eu vim trazer a dica de uma série pra vocês se chama Madden C.J. Walker que conta a história da primeira mulher se tornar milionária nos Estados Unidos uma história muito bonita de foco resiliência muita força onde a Sara que fazia produtos de beleza e de cabelo pra mulheres negras ela enfrentou muito preconceito racismo padrões de beleza violência doméstica mas foi resiliente acreditou no que ela fazia e se tornou uma grande vencedora uma história muito bonita a série muito bem feita uma bela direção um belo roteiro a Sara interpretada pela Otávia Spencer que é uma grande atriz e eu convido vocês pra assistirem que vale muito a pena um beijo e até já A vida e a história de Madden C.J. Walker excelente sugestão da Roberta Campos eu ainda não assisti tô louco pra assistir essa série ela não é exatamente um documentário mas ela é baseada em fatos reais muito bem recebida pela crítica eu já conheço muita gente que assistiu e adorou menino vocês já assistiram? bom quando foi lançado só se falava nisso é com o Otávio Spencer então isso já diz muita coisa estou doida pra ver vai ser a minha próxima até na lista é aquelas histórias de fato é inspirada em fatos reais então é essa coisa de realidade e uma grande história é tudo aquilo que a gente quer nesse vídeo recomendo grandes histórias e ótimas dicas é isso aí esse foi o episódio de hoje eu espero que vocês tenham gostado a gente adorou estar aqui com vocês eu aqui no meu quarto falando e balançando os meus braços vocês não podem ver mas falando e me sacudindo inteiro em isolamento social se você também pode fica em casa vamos todo mundo fazer um esforço pra que essa curva do coronavírus achate o mais rápido possível e que a gente possa voltar à vida normal o quanto antes é isso mesmo estou aqui no isolamento também com um gato no cola a gente está acompanhando tudo vamos em frente enquanto a gente puder estar gravando em casa pra mais cedo possível a gente poder fazer isso pessoalmente vai ser incrível é isso aí gente lavem as mãos e agora que está todo mundo em casa não tem tempo melhor pra botar séries em dia e falar o que vocês acharam das nossas indicações se vocês chegarem a assisti-las e manda mensagem pra gente no Estadão Episódio contando o que você tem visto nesse isolamento e comentando o que você achou do episódio de hoje é isso deixa um recadinho lá no arroba Episódio Estadão nas nossas próprias redes sociais não deixa de seguir também as redes do Estadão arroba Estadão arroba Cultura Estadão é isso até o próximo episódio um abraço um beijo tchau tchau beijo